Você é convidada de um casamento durante o dia ou casamento no campo? Então, confira algumas inspirações de looks pra você usar. Posso usar preto no casamento? Bom, muita gente sabe que não é a melhor das opções. Porém, se você quiser muito usar, tenta quebrar um pouco a sobriedade com tons terrosos e tecidos mais naturais. Outra opção pra lembrar bem o campo são essas batas maximizadas, mais compridas, que estão fazendo muito sucesso, você pode usar com salto ou não, e depois pode reutilizar muito. Elas vêm também em alguns conjuntos que deixam o look mais sofisticado, tanto em tons terrosos como em cartelas mais coloridas. E o bom é que esse minimalismo, ele traz um look arrumado, mais elegante, mas sem exagerar muito, que você pode usar inclusive no trabalho depois. Uma opção muito legal pra eventos formais, eventos no campo, são as rendas, as leses e outros tecidos perfurados que você pode usar por muitos anos depois também. E a calça também pode sim aparecer, tudo vai depender do seu estilo, e claro, você tentando compor o mais refinado possível. Outra opção que as mulheres têm muito medo, mas que combina muito bem com o casamento, é a alfaiataria. E no campo você pode usar ela um pouco mais soltinha, um pouco mais despretensiosa, e ainda assim apostar nos tons mais suaves, tons terrosos, inclusive no colete, em peças mais joviais, pra você que gosta dessa personalidade. A mesma coisa com os vestidos de ombros à mostra. Não é que não pode, tente encontrar um recorte, um tecido, que deixe esse ar mais arrumado, mais elegante. Outra opção são os vestidos transpassados, ou vestido envelope, que cai bem em qualquer ocasião, e é super confortável pra você se locomover. Você também pode apostar nas fendas, em estampas mais suaves, delicadas, pra não chamar tanta atenção, e ainda assim, ficar confortável e num look fresco. Você também pode optar em babados, em estampas florais, que também combinam muito bem, sapatos de tiras, e os famosos três marias, ou saias em camadas, que podem aparecer de diversas formas. Agora me conta o que você achou, isso que é a parte 2.